Como é que é? Como é que é? Então, mas o que ouves teve alguma influência? Muito provavelmente. Eu sempre ouvi rap, continuo a ouvir rap e vou continuar muito provavelmente. Apesar de que há muito mais rappers do que qualidade. Não me levem a mal. Eu vim falar um bocado da minha influência de rap. É importante passar para alguns porque hoje em dia são muito novos os que estão a ouvir rap. Não é que eu seja tipo a antiguidade do rap e que eu percebo a bué de rap. Mas é necessário passar essa cena para o pessoal. E às vezes quanto mais influência positiva, influência mais antiga, mais original tu tens. Provavelmente o que tu vais ouvir e o que vais procurar é melhor. Quando eu digo melhor de qualidade é ter a ver com as origens do rap, etc. A cena de intervenção e coisas do género. Eu hoje, óbvio, como maior parte do pessoal, abri um bocado os seus horizontes. E eu ouço todo o tipo de rap. O pessoal fala só em boom bap e trap e não sei o que. Tipo, só se para. Mas, na verdade, não ligo muito a isso. Tipo, há boa música e má música e pronto. E eu como consumidor de rap, eu sou um bocado injusto. Eu sou um gajo que não vai muito a concertos. Quando dá eu vou. A única cena que eu faço pelo rap é não ser divulgação. Que até podia divulgar mais o pessoal que eu ouço. Com o Sem Truques já divulguei bem da rap. E por aí fora. Vocês sabem. Como muitos eu pago o Spotify, então já é uma grande ajuda. Eu próprio tento que toda a gente à minha volta ouça rap. Tipo, tens que ouvir rap. Minha mãe, meu pai. Eu sempre influencio as pessoas a ouvir rap porque é muito rico. É das músicas mais ricas. Já ouvi outro tipo de músicas, mas não vou estar aqui com cenas a dizer o rap é o melhor. Mas, para mim, é o que eu ouço. Por isso eu não posso dizer. Então, não vou por aí. E ainda por cima eu não comparo rappers. Dá para dizer, ah, isto é melhor que aquele, mas não é em cena de comparação. Por exemplo, um tem mais inteligência, o outro tem mais flow, o outro é mais não sei o quê, o outro é mais... Então, não há como comparar. Comparar o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Tipo, um é assim, o outro é assim. Óbvio que tens a tua preferência, mas comparar é meio estranho isso. Eu acho que o primeiro rapper que eu ouvi foi o Boss AC. E acho que foi em 2002 que eu comecei a ouvir rap. Eu já ouvia rap dos Estados Unidos, etc. Porque o meu irmão. Deixava lá sempre cenas e etc, etc. Para um gajo ouvir. Mas eu ouvia muitos rappers nos Estados Unidos. E pronto, o primeiro rapper em português, acho que foi o Boss AC que eu ouvi. Foi o gajo que me cativou com a sua cena bueda simples. Eu sabia as letras. Sei as letras até hoje. Depois ouvi Valette, Educação Visual. Também acho que é de 2002. Não acompanhava lançamentos nem nada. Era o que chegava a mim. E aí, Educação Visual, já conheci bueda rappers. Não vou aí mencionar o nome de todos, porque nem faz sentido, mas... Ou até fazia sentido, mas eu não pesquisei assim tanto. Mas vou falar dos principais e dos trabalhos. Que assim, pelos trabalhos, o pessoal consegue ir lá e buscar os rappers da altura. Foi aí que eu conheci o Regula, em 2002. Conheci a cena do Regula, tipo, que foi a primeira jornada. Também deve ter sido... Não deve ter sido em 2002. Deve ter sido em 2003, 2004, se calhar. Não sei, mas foi... Acho que não foi assim, tipo. Ele lançou aí, eu ouvi. Acho que foi um bocado aí. Conheci também bueda cenas... Depois ouvi a cena do Sam, o Sobretudo. Acho que foi reeditado, porque era do 99 e ele meteu em 2004 reeditado. Eu não sabia disso, por acaso. Na altura, agora sei, né? Eu, tipo, ouvia o que foi-me dado ali, tipo, toma lá. Depois, serviço público do Valet. Bueda Rappers, conheces ali. Bueda Skills. O serviço público. Acho que, ok, que o Valet era o Valet. E é o Valet. Mas, ali, vês que há alguns que, se calhar, até superam o Valet em algumas dicas. Está a ver? Ali estavam todos, tipo, ao mesmo nível. É uma cena, tipo, realmente... Incrível. Mesmo aqueles rappers que tu, talvez, consideres mais fracos e que não tenham tanto, sei lá, tanta... Não vou dizer inteligência, mas o rap deles é mais complexo. Há uns que são muito mais simples e, tipo, tu vês, tipo, as dicas subentendidas, duplos sentidos e cenas, naquela altura já era... Incrível. Não sei porque é que eu fiz. Ah, eu vou falar aqui muito de rappers da linha da Zambuja, porque eu gostava da linha da Zambuja. Eu era da linha da Zambuja. E é esse o rap que me fascinava e a maneira como eles falavam era mais ou menos a minha. Então, eu identificava muito mais com eles. Acho que em 2006 foi quando conheci Força Suprema. Talvez antes, mas quando dei o devido valor e tal. Que acho que o trabalho foi o de Corpo e Alma. Que eu fui pesquisar como é que eram, quais eram os trabalhos. Nada. Isto nada é daqui. Eu, tipo... Nada não. É tudo daqui, mas eu fui pesquisar para poder falar, para não falhar muito. Nessa altura, eu acho que também muito antes, eu ouvia Fénix RDC e na altura era o Bruno Miguel. Era Ballistic Force. Tinha o Justa também. Tinha mais pessoal. Mas eles eram mais... Eram os principais, óbvio. Ballistic Force eram eles os três. Depois também acho que teve a Iris. Que era uma dama que cantava muito nos referões e coisas do género e etc. Tipo, o trabalho deles que... Tipo, o mais oficial acho que foi para aí em 2006. Mas eles já cantavam todos antes. E era um grupo. Ali de Via Longa, toda a gente conhece. Tipo, Junior Mafia, Ballistic Force e cenas assim. Que também influenciou o bué da gente ali. Bué da gente mesmo. Por mais que não tenha tido aquele buzz Ballistic Force, mas ali muita gente se influenciou. As damas todas da escola ouviam aqueles sons, tipo, mais Love. Era aquela cena que, tipo, Força Suprema fazia, mas eles vieram meter um degrau acima. Aquela cena May Love, Gangsta Love. E depois veio Força Suprema ainda com mais força porque começaram a bater muito nessa tecla de Gangsta Love. Entretanto, o Ballistic Force foi-se dissolvendo, digamos, foi-se... E depois surgiu o Fénix RDC. Foram-se separando. O Bruno Miguel continua a fazer cenas com o Fénix e etc. Mas vocês sabem mais ou menos o caminho. É só... Mas pronto, foram minhas influências. Eu queria ser Gangsta igual a eles. E para mim, o Tirateimas do Regula, que foi em 2005, acho eu, pelo que eu pesquisei, foi o que me fez, tipo, dizer assim, eu só vou ouvir rap na minha vida, tipo. Isto é uma cena muito à frente. Tirateimas é bué, tem bué pouco featuring, digamos, muita gente no álbum. Está muito ele, está muito introspectivo. E aí eu disse, tipo, isto é o next level. Regula, props, pru, pru, pru. 2004, 2005, The Gun. Tipo, não sei se foi mais ou menos The Gun, que era Chacal, O Cosmo, Double Z, Malabar. Acho que tinha mais dreads, tipo, que apareciam nas cenas. Mas estes daí, tipo, The Gun, era tipo, epá, era uma cena, tipo, parecia que não era muito organizada, mas cada som, cada dica, cada, o style, tipo, eles são da margem sul, não são da linha das ambugas, são da margem sul. E foi incrível, ali, tipo, também criou mais uma cena, trouxe mais uma cena, tipo, fiquei ali The Gun, The Gun, The Gun. Acho que nessa altura foi quando comecei a ouvir, tipo, Alcohol Club, que era o Montana, Subtil e o Prazo. Incrível, Alcohol Club era uma cena, tipo, Dranks e alta vibe, alta cena, dicas, bué, da calma, nada, tipo, a querer matar o beat, eles matavam naturalmente. Era uma cena, beach, bué, tipo, Darks e não sei o quê. Depois veio o meu grande amor, o Praticamente, do Sam The Kid, que não sei quando é que foi. Já não sei, 2006, sei lá, não sei quando é que foi. E o Praticamente, tipo, veio meter uma fasquia muito alta no rap, podem vir dizer muita coisa, blá, 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 para passar aquilo tinha que ser muito. Nessa mesma altura conheci, nessa mesma altura não, também acho que foi um bocado antes, Show No Love, Show No Love, mano. Do Catuja, Catejal, aquela cena ali, linha das a buja. Vieram trazer grande força ao rap daquela zona. Na altura que o pessoal mais conheceu foi quando, no Cara Davies, Lisa, Shu e essas cenas, a maior parte do povo conheceu, tipo, o Zuka, é louco, o Hollywood, que toda a gente é Hollywood, e o Nine Mila e não sei o quê. Nine Mila não, acho que, esquece. É mais ou menos isso, o pessoal só veio com o Cara Davies. Eu já conhecia de antes que eles fizeram com um som, não sei se foi um beat do U-Tank Clan, ou uma cena assim, ou um beat antigo, tipo, que era um ganda som, que o Zuka matava o beat, e depois a gente gravou nesse som, e eles eram os melhores nisso. Tipo, eram putos, mas estavam mesmo muito bons. Epá, incrível. Sem esquecer do Rob, que fazia boda beats para, pronto, para Show No Love, o Rob, era Show No Love, e Here's Johnny, mas esse Here's Johnny não é preciso falar, que o gajo é um ganda monstro. O rap não é só a cena, mas, não é só falar, mas o beat influencia muito. Muita gente pegava beats da NET e etc, e quando alguém começou a fazer beats e tu dizias What the fuck, este gajo faz beats da Tuga, meu? Tipo, claro que já conhecíamos o Sam e não sei o quê, mas acho que o Rob e os de Johnny, tipo, aquela cena, tipo, vieram com beats, com uma identidade da Tuga. Acho que nessa altura, não sei se foi nessa altura, mas caga nisso, é mais uma influência. Halloween, o trabalho dele, o primeiro, Mary Witch, o que é que é? Acho que, eu não sei, não sei como é que é o nome. Que agora, esse eu não fui pesquisar porque já tinha aqui. E ele, tipo, revolucionou uma parte do dark rap, underground shit, para ser ouvido. Porque muita gente até que ouve Halloween, o estilo dele, a primeira vez, quando tu mostras o Halloween a alguém, a pessoa vai dizer Ei, tira isso, tira isso, tira isso. A partida não é bonito, mas tu ouvires Halloween, é impossível ficares indiferente. Foi o primeiro, acho eu, não sei se foi o primeiro, mas a fazer um som, tipo, de, acho que era 13 minutos. Não sei se era 13 minutos, ou 9 minutos, ou 8 minutos, mas era bem da grande o som. Mas o gajo é muito bom, muito simples, e o pessoal identifica-se bem com ele, porque é a cena, tipo, linguagem de bairro, e aquela cena dos carunches. Para acabar o vídeo, em 2013, penso que o gancho do Regula veio revolucionar ainda mais em ter um next level do rap. Também temos que dar um props à Força Suprema e a, tipo, NGAs e etc. Realmente eles, tipo, meteram o next level, tipo, disseram ao rap, tipo, é possível fazer rap com beats muito mais coisa, com dicas muito mais suegadas e cenas assim. E não é por causa disso que és um vendido e etc, etc, etc. E acho que o gancho do Regula veio dizer isso ao pessoal, que foi em 2013. E acho que tem todos os rappers que tinham que agradecer a eles os dois. Pelo menos NG, não vou falar Força Suprema, mas porque o NG tem uma influência muito maior. A cena é mais, é tipo, NG, é uma grande influência para montes de rappers, como hoje a Wetbag Gang, é uma influência, NG também, e montes de rappers que hoje estão aí. Ah, esqueci-me de dizer, depois eu passei a ser rapper, tipo, eu dei umas dicas, por causa da influência desse povo todo, nós tínhamos um grupo, SS Click, em alverca, e havia o Sager, o Legalize, o Rivolian, o Viegas, uns eram imensidão, outros eram SS Click, mas, tipo, estava tudo junto. Tinha o Mistério, tinha o Badda Rappers em alverca, eu meto todos no saco, óbvio que uns eram SS Click, outros imensidão, outros quinta dimensão e não sei o quê, mas tinha o Badda Rappers na altura e eu era um deles que estava lá no meio. Hoje até mando umas dicas e se calhar vou lançar umas cenas para o pessoal, tentar não ser muito mauzinho. E pronto, esta é a minha dica, vão vir mais vídeos, vão vir mais vídeos, não sei se isto fica bem, sobre rap, sobre esta cena, mais para a frente, isto é, isto é a retrospectiva, as cenas que eu ouvi, eu não falei de alguns rappers e peço desculpa, não é? Mas pronto, falei um bocado por cima, mas o pessoal, por esta linha que eu lancei, dá para ir ver os trabalhos e os mais novos, se puderem ir ver as dicas, vão lá ver porque vocês vão perceber que muitas dicas de hoje, elas vêm dali, é essa a dica. Vá, porta-te bem. Prrrrra!